O artesão é todo mundo, que todo mundo tem alguma habilidade na vida, certo? Indiferente se é voltada especificamente a um artesanato para venda, para ter uma renda, mas qualquer ser humano, eu acho que ele tem um pouco de artesão. Nós vamos usar um papelão cinza, eu uso com uma face branca, no formato de coração, uma manta, que essa daqui é R2, e o papel cartão, do mesmo tamanho do coração, do mesmo formato. Vou passar a cola, a manta tem aquele lado pururuca e o lado fofinho. Então o lado pururuquinha... Então você está usando a R1. R1? R1. Aí é que a gente coloca e deixa ele secar um pouquinho. Ele vai ficar assim. E o legal disso tudo, gente, que esse coração a gente vai usar retalho. Eu venho e vou aparar agora, ó. Todo o... Tirou o excesso, certo? Vamos pegar o tecido. Esse é o tecido de sarja, o aquarela, né Cris? Aqui eu vou pegar aquela caneta que apaga com ferro e com a almofadinha, ele já está almofadinha. Coloco aqui e faço o contorno, certo? Fiz o contorno, eu vou pegar uma régua para ter um parâmetro, para ter uma margem. Então eu vou riscando. Eu vou fazendo o risco, o contorno dele para ter a mesma margem em toda a volta. Vou vir e vou recortar agora. Ó, então ela está recortando a marca externa agora. Externa, exatamente. Aí a gente fez assim, fez o contorno e tudo mais, tá? Vou pegar a colinha e vou passar no biquinho. Ó, do biquinho. Olha, estão perguntando qual peça está sendo produzida. Peraí que eu vou mostrar de novo, ó. É esse coração que está sendo produzido, ó. É um penduricalho de porta, ou um enfeite de quarto de bebê, de parede, várias opções. Ou espaculário de porta. Voltamos à aula, ó. Então aqui ela está passando bem próximo da ponta. Ó, eu vou passar na ponta e vou passar no tecido também. Passo aqui, esparramo bonitinho. Venho com o dedinho mesmo e pontinho aqui. Venho com a espátula e dou uma altura do meu coração. Tá? Aqui, quando a gente faz trabalho de círculo, o pessoal, todo mundo, a orientação, principalmente do patchwork, né, Cris, é fazer pique. Isso, picar todo o tecido. É, eu não faço pique. O que eu vou fazer? Aqui eu vou cortar uma diagonal, tá? Ó, como a gente está sem a placa de corte, vamos aqui na placa, Cris? Vamos, vamos mudar. Ó, aqui na placa de corte eu vou cortar com estilete mesmo, só um piquezinho, tá? Podemos voltar pra lá. E vou passar a cola, eu vou passar a cola no papelão, tá? Sim, ó, tem alguém falando que dá pra colocar uma foto. Sim, realmente, você pode montar um porta-retrato. Fica bem legal, viu, Mônica? Ó, eu vou passar a cola no papelão e no tecido, tá? Porque eu não vou fazer o pique aqui. Como ele tem a altura da manta, eu posso exagerar no pique e aqui na frente aparecer o corte. Ó, eu posso exagerar na manta e aqui na frente ficar o corte se eu fizer muitos piques. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Ó, eu vou vir aqui e agora eu vou trazendo e vou franzir. Aí, como eu passei cola no tecido, eu dou uma pinçada. Ó, venho e dou uma pinçadinha. Trago tudo ele. Olha, eu vou mostrar as pinças como ficaram, tá? Agora eu vou passar do outro lado. Eu fico segurando o coraçãozinho. Com uma mão e com a outra mão eu vou... Passo no papelão e passo no tecido. Ó. Certo? Olha, se alguém tiver dúvida, é só falar, tá? A gente explica de novo. É, vamos tirar todo... É pra todo mundo encher a casa de coração. Aí, venho trazendo, ó. Ó, tá vendo? Sempre apoiando o meio do coração pra ele ficar bem firme a parte da frente, bem esticada. Bem esticada, tá? Ó, agora eu vou mostrar... Então, ele fez as pinças. As pinças. A preguinha, né? A pinça. A gente vai falando os termos, ó. Aqui já ficou perfeitinho, tá vendo? Ó, tá quase pronto já. Tá, é muito rápido, gente. Aí, eu venho com uma tesourinha, agora sim que eu corto o excesso. Tem uma tesoura melhor, né? Aqui, ó. Tá vendo? Então, esse corte não pega aqui. E diminui o volume de tecido. Aí, a gente vai decorar. Ó lá, também a Lígia tá sugerindo colocar um cheirinho pra perfumar a casa, perfumar as roupas. Dá pra pôr um cheirinho, dá pra colocar dentro do guarda-roupa. Bom, aí nós vamos pegar um grilôzinho, uma renda, ou nada. O que você acha, Cris? Não põe nada, põe um grilô. Olha, a gente pode colocar o grilô agora pra verem como que é colocado, né? Que um a gente fez, ó. Vou mostrar os que a gente tem de amostra. Um foi feito ele sem nada, em volta, o acabamento. Vou mostrar ele aqui. E o outro a gente fez com a renda. Com a renda, cianinha. Com cianinha e renda. Agora, esse que a gente tá produzindo agora, ela vai colocar o grilô, que são as bolinhas, ó. Os pomponzinhos. Os pomponzinhos. Eu uso a cola de silicone e começo aqui na pontinha. Passo e venho com o grilôzinho. Vou com a renda. Tudo isso aqui tem na Cris Maser, viu, gente? Todo esse material aqui. Só a cola de silicone aqui, não. Onde acha essa cola, Lu? Armarinhos. Armarinhos encontra. Armarinho de artesanato, a gente encontra o... A cola. E a cola que eu utilizei no começo foi cola branca PVA extra. Cola de artesanato mesmo. Tá? Olha que fácil, Cris. Não é muito fácil? Muito fácil mesmo. Voltou. A internet aí melhora? Voltamos. Gente, tá um pouco cortando que a internet deu uma caída. Mas estamos aqui ainda colocando o grilô. Aí, outra coisa, Cris, que eu faço. Eu primeiro envolvo e depois eu corto. Você acha melhor usar essa cola de silicone do que a cola quente, Lu? Uma pergunta. Ah, sim. Sim. A cola quente eu acho que vai deixar calumbinho, né? Ela é mais... Ela é mais grosseira. Essa daqui a gente aperta, ela amaceta, né? Olha, então é melhor usar... Não usar a cola quente, que ela fica... Agora que ela endurece, fica aqueles caroços... É, os pelotinhos. Os pelotes duro, né? E essa cola de silicone não deixa. A cola branca também dá. Mas a cola branca vai demorar um pouquinho mais pra secar, tá? Uai. Então, quem não tiver essa cola de silicone, é melhor usar a cola branca do que a cola... Quente. Quente. É. Só vai ter que esperar um tempo maior pra ficar pronto. É, não que não dê com a cola quente, né, Cris? Olha lá, Cristiane, bem-vinda que você chegou agora, mas daqui a pouco eu vou te mostrar já, já, já. Olha lá, a peça tá quase pronta, mas é bem facinho, você pode ver depois também. Ó. Aí depois... E já mostra os outros modelos que vocês estão pedindo. Deixa a Lu passar mais um pouco das instruções. Tá quase no final, gente. Aqui eu vou pegar... É... Uns 60 centímetros. Vou pegar um pouquinho mais. Aqui tem 40, né, Cris? Não, então é 60 mesmo. Tem 20, mais 20. Ó, deixa eu mostrar as peças enquanto a Lu tá medindo o cordãozinho que vai ser a alça. Essa nós colocamos renda. Esta foi feita sem a renda, sem nenhum detalhe em volta, ela mais clean, vamos dizer assim. Agora eu pego aqui no meio do coração. Foi só uma pintinha de cola agora, né, Lu? É, só uma pintinha. Que aqui também pode ser a cola branca, a cola instantânea. Venho com a fita crepe. E coloco aqui. Venho aqui na pontinha. Uma fita crepe é pra segurar e não sair do lugar. Isso mesmo. Pra ficar, enquanto a cola estiver ainda não seca, por mais que é uma cola rápida, ela precisa de um apoio pra não sair do lugar a fita. É, ela vai ficar aqui pro resto da vida, tá? Ah, tá. E não vai ser tirada a fita crepe, então. Não vai ser tirada a fita crepe, tá? E aí, a gente fez a mesma coisa com o acabamento, só que aqui é o papel cartão. Então, o mesmo processo que a gente fez com o coraçãozinho de virar, só ele não tem a manta, tá? Aqui não tem a manta, só o papel cartão, fiz toda a vira, aí a gente faz assim. É o papel cartão que a Lu no começo falou que ia usar um papel cartão, um coração no papel cartão e um coração no papel roller. É, é orly, né? Orly. Eu não entendo muito de papel, tá? É o papelão cinza. Então, o do fundo, que é a parte de trás, foi utilizado o papel cartão, que ela fez o mesmo processo pra forrar ele, só não colocou a manta. Isso. Então, o que eu fiz agora? Eu coloquei cola aqui, ó. E eu, tá vendo? Ó, tô me perguntando se eu vendo as imagens dos santos. Sim. São os apliques santos da Crismazer. Temos vários santos. Só entrar no site, que entrar apliques santos, você vai ver todos lá. Isso. Aí, aqui, ó. Eu passei cola aqui na piscininha, né? Vamos falar que aqui ficou uma... Todo dentro do coração. No acabamento, eu vou passar cola aqui em volta, tá? Pra não ultrapassar, não pegar o grilosinho, né? Não pegar as bolinhas. Perguntaram, Lu, onde acha esse papelão pra comprar? Ah, o kit a gente tem pra vender aqui. Nós vamos vender o kit já no formato do coração, tudo, né? Mas o papelão se vende em lojas especiais de artesanato. É o papelão cinza. Então, em lojas de artesanato, procura por papelão cinza. Ele vem numa folha. É, uma folha bem grande. Ah, esse é 1.7, a gramatura dele. E a gramatura dele é 1.7. Não é papelaria, é lojas de artesanato. Papelaria comum não vai encontrar. Na Calunga tem? Não. Nem na Calunga tem. Na Calunga tem o papel Paraná, que também dá pra fazer, tá? O papel Paraná também dá pra fazer. Aí, aqui, pra ficar mais ágil, eu vou pôr umas gotinhas da cola instantânea, tá? Só pra colar mais rápido, porque como a gente tá fazendo tempo real, tudo, né? Ó, passei toda a volta. Por que que eu passo na borda? Porque eu tenho onde segurar. Tá? Ih, ó. Belinho. Venho aqui. Eu adoro uso verde com rosa, Cris. Ah, mas eu gosto também. Fica bem bonito. Sim. Ó. Aí. Passo, faço uma massagem. Eu não coloco a fita crepe toda a volta dele, porque amasseta um pouco o pompom ou a renda. Se for igual a esse, eu passo a fita crepe. Esse daqui eu ponho num peso, tá? E aí, aqui no final... O que poderia usar de peso, Lu? Ah, um livro. Uma pilha de livros, uma pilha de revista. Coloca uma madeirinha aqui, ou um papelão, e pode pôr um pacote de arroz. Ó lá, um pacote de arroz. E quanto tempo precisa ficar no peso? Umas três horas. Mesmo usando cola branca em tudo. Mesmo usando cola branca em tudo. Tá, então, ó. Boa pergunta. Três horas no peso. É, boa pergunta. Aí, aqui... Ó, o tecido da parte de trás não é feltro. Foi utilizado o estonado da Crismazer. É. Então, também foi um tecido 100% algodão. Ah, de preferência 100% algodão. A sarja cola super bem. O linho da Cris cola super bem. O tricoline super bem. Olha como ele vem. Esse aqui é o tecido. Olha que lindo. Dia do artesão. Muito lindo.